Aplausos Porto Alegre ao vivo, equipe da Manuela Dávila, estamos iniciando aqui as transmissões do Brick da Redenção, Porto Alegre. Porto Alegre ao vivo, equipe da Manuela Dávila, estamos iniciando aqui as transmissões do Brick da Redenção, Porto Alegre ao vivo, equipe da Manuela Dávila, estamos iniciando aqui as transmissões do Brick da Redenção. O presidente do PCdoB vai fazer uso da palavra, bastante gente aqui no Brick vem pra cá. Bom dia companheiros e companheiras, nós estamos onde não podemos deixar de estar, na praça, na rua, que é o lugar da luta para retomar a democracia nesse país, para derrotar o golpe. E agora, derrotar o golpe, defender a democracia, é Lula livre, Lula fora da cadeia, porque Lula é o prisioneiro político. Aliás, é o principal, mais importante prisioneiro político do mundo, aqui no Brasil. Porque as elites, as elites sabem que pra enfrentar a crise do capitalismo, elas não podem conviver com a democracia. Então, enganam-se aqueles que acham que o problema é a corrupção. Na verdade, o que está em jogo é a construção de um país soberano, de um Brasil dos brasileiros. O que está em jogo, o que eles já estão construindo, é acabar com as conquistas do nosso povo, acabar com a democracia, que custou sangue para centenas de brasileiros, que há pouco tempo atrás, lutaram contra uma ditadura militar. E esse sangue derramado corre nas nossas veias e estamos aqui agora e continuaremos na rua até derrotar esse golpe e restituir a democracia em nosso país. Lula livre, Brasil dos brasileiros. Vamos à luta, companheiros e companheiros. O presidente do PCdoB... Resvalou, mas não caiu e seguiu o filme da luta. Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Companheiros e companheiros, Porto Alegre ao vivo. Agora aqui vai fazer esta palavra o companheiro Neiva Lanzaroto. E eu quero pedir aqui pra vocês, pra gente entoar um canto que foi muito bonito de assistir lá em São Bernardo o companheiro Neiva, quando os companheiros da Frente Povo Sem Medo chegaram no ato, e se somaram com a Frente Brasil Popular. E o cântico deles é bonito e é mais ou menos assim. Aqui está, aqui está, o povo sem medo, sem medo de lutar. Aqui está, aqui está, o povo sem medo, sem medo de lutar. O companheiro Neiva Lanzaroto te soma na luta e puxa o cântico aqui no tom certo. Então, Rodrigo, um bom dia a todos. Afinal, eu puxo nele. Eu queria aproveitar antes de falar conosco mesmo, fazer uma saudação, uma caminhada da conscientização do artismo. Queria que nós fizéssemos palmas aí a todas as pessoas, bem-vindas nessa causa. Saiba que eu tenho essa solidariedade, acho que nós vamos transmitir essa palavra em nome de todos, já que nós estamos iniciando essa marcha importante, depois nós faremos outra caminhada. Então, também lutamos pelo direito de todos os seres humanos a serem tratados com respeito e dignidade. Companheiros, Rodrigo, Rosário, Miguel, Geração, é todos os governos que estão aqui. Eu sou de fortalecer o PSOL. Nesse momento, a executiva de uma solução, o que está em São Paulo, vai traçar também como é que nós seguiremos na luta contra a prisão do mundo, ou seja, agora pela sua liberdade, contra a injusta prisão. Nós estivemos desde o primeiro momento nas ruas, na Sofia, contra o impeachment da Dilma, todos os atos contra o golpe. Achamos que o golpe foi dado. E essa nova fase, além de atacar a democracia, é para atacar a soberania nacional. A elite internacional, a elite brasileira, covarde, quer entregar a nossa eletrobrasa, a nossa petrobrasa, a nossa bolsa, o nosso pifo, o baraní, e o palco e tal, o governo nacional. Para isso, eles precisavam de um governo genuinamente seu. Para isso, eles precisavam varrer os governos do PT, lá do palácio regional. Em que pese as diferenças que temos, esse é o momento de profundidade de todas as forças, e ir nela sempre opção, que luta pela democracia, que luta pela soberania nacional. Eu acho que não se pode ter um preso político. O meu melhor preso da terra. O meu melhor preso político. Nós vamos nos levantar, hoje, os próximos dias, os próximos meses, contra os ataques que o povo trabalhador, as organizações da esquerda sofre. Nós vamos lutar contra que se ataque qualquer companheiro e companheira lutador. Estamos nas ruas para lutar contra o assassinato da companheira Mariana, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, porque luta para defender os trabalhadores. Assim como a nossa manifestação, o que nós vamos lá, é o que nós vamos! Cigamos juntos, agora eu amei pela liberdade, que não é o que é a presa militar. Tudo bem grande é que é o que possuo internacional. Esse é o nosso dever dos que estão lá, é o que está indo. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar, aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Companheiros e companheiros, nós temos aqui já entre nós um grande companheiro. Acaba de falar a representante do PSOL. O Olívio Dutra chegando aqui. Está aqui você com a segreda. Um abraço, Olívio. Olívio! 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 Companheiros e companheiros, vamos dar sequência aqui rapidamente. Vamos passar para o Mariano e Rezara, na sequência que eu liguei a você, para a gente seguir enganinhada daqui um pouco mais. Rapidinho. Com o meu Rosário, que estivesse em soberano do campo, quer que você transmita para os companheiros e para as companheiras aqui um breve relato do que aconteceu lá e quais são os nossos próximos passos. Minhas companheiras, meus companheiros, mulheres e homens que querem dizer ao Brasil, alertar todos os brasileiros e brasileiras, de que nós já não vivemos em uma democracia. se em 2016, uma etapa do golpe rasgou os fatos dos brasileiros. Agora, em 2018... Falando a Maria Rosário do Partido dos Trabalhadores... A Maria Rosário do Partido dos Trabalhadores... Aconteceu ontem no Paraná, onde a Polícia do Estado e a Polícia Federal atacaram, sem nenhum sentido, os manifestantes pró-Lula e protegendo os manifestantes pela prisão do Lula. Então, o Estado, um lado, dessa vez, um SEMAC, né? O Lula dos Poderosos. Aqui é o Ney Nusboa, sempre presente. E aí, Ney? Presente aqui mais uma vez? Você deve estar aqui. Um momento importante? Nossa! Que momento! Que momento! Acho que inauguramos, na semana, uma nova ditadura. O Brasil já vinha se pronunciando de várias formas e tal, mas agora a gente materializou isso, eu acho, com a prisão do Lula. E, ao mesmo tempo, acho que saiu um pouco pela culata do que eles imaginavam, que agregou a todas as forças. Deu um ânimo bom à figura do Lula. É impressionante, né? O tamanho que merece o mito gigantesco mundial e bota a gente pra frente. Então, acho que... Acho que, não, nós estamos nessa... Na luta, sempre, né? Ney Lisboa, aqui, dando depoimento. Sempre presente nas atividades políticas da cidade. Os maiores compositores do nosso Estado. Todos os tempos, estamos aqui ao vivo, de Porto Alegre. Pra que um pouco saia a caminhada, aqui, do BRIC. Fala agora a Maria do Rádio. A unidade aqui, da palavra, crianças. Do PCdoB, o presidente do PCdoB. Representante do PSOL. E agora, falando, Maria do Rádio, do Brasil dos Trabalhadores. A unidade da esquerda, contra o Lula. Porto Alegre, ao vivo. A gente quase é o bom. Depareando aqui. Vem pra cá, pra Redenção, ainda há tempo. Fala mais próximo das falas. Hoje, Lula é Mandela. Lula, 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 Lula hoje é uma dela que atuou contra o Alcantar e da Rádio do Sul. Lula hoje, agora, a gente está aí na floresta. Lula hoje, Chico Mendes. Lula hoje, o grado que cometeram contra o Alcantar e da Rádio do Sul, a caravana que atuou contra a caravana. A tentativa de matéria, moralmente, é aumentada. E nós enfrentaremos esse lúdico com a força onde o povo não se dobra. Lula hoje, o grado que cometeram contra o Alcantar e da Rádio do Sul, a caravana que atuou contra o Alcantar e da Rádio do Sul. Lula hoje, o grado que cometeram contra o Alcantar e da Rádio do Sul. Lula hoje, o grado que cometeram contra o Alcantar e da Rádio do Sul, a caravana que atuou contra o Alcantar e da Rádio do Sul. Lula é presidente. É isso que nós exigimos. É isso que nós estamos. E é isso que nós sabemos. Lula hoje, o que nós desejamos, Lula já mais. Lula livre! 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 É uma salva de palmas para o Alcantar e do Ceja do Sul, deputado estadual, e orgulho da esquerda gaúcha, o companheiro Raul Carreão. Lula livre! Companheiros e companheiros, vou pedir para a companheira Italina chegar aqui na Frente Brasil Popular para dar um informe na sequência das ações que nós vamos fazer essa semana. Vou passar a palavra para a Tita e companheiro Miguel e para o companheiro Olívio, logo na sequência, o companheiro Olívio que eu assumi agora aqui, para dar um testemunho aqui. Nós estávamos juntos, aliás, na sede do PT na última sexta-feira, quando já estava agendado para lá, a plenária do companheiro Dionilson Marcon, deputado federal do PT, que tinha organizado uma plenária. E na sexta-feira, como o Sérgio Moro queimou o sinal e as pontes dele, com toda uma grande parte, com grande maioria da sociedade brasileira, chamamos uma vigília, o companheiro Olívio Dutra já estava lá. Então, Olívio, queríamos ouvir aqui o teu testemunho sobre esse momento, e na sequência a gente ouviu o companheiro Janoseta. Vamos ouvir o Olívio Dutra. Compa, Olívio. Companheiras e companheiros da luta, da boa luta política em defesa das liberdades e em defesa da democracia, Somos vários partidos do campo popular, democrático, comunistas, socialistas, populares Somos movimentos sociais e nós todos estamos, sim, doloridos pela prisão desta figura que nos representa E nunca quis nos substituir, que é o companheiro Lula Isso nos dói profundamente, porque ele representa projeto coletivo que não é pessoal Nem dele, nem nenhum de nós, é de milhões de brasileiros e de humanistas Portanto, nós estamos pesarosos, sim, com essa prisão O Lula, evidentemente, que não foi lá pedir a bexiga pra ninguém Mas o Lula se apresentou e fez bem Junto com o povo, nos braços do povo trabalhador Mas o que nós não podemos impedir é que ele tá lá preso Queremos que fique o mínimo de tempo preso E sabemos que ele preso não significa que os nossos partidos estejam presos Que as nossas ideias estejam aprisionadas Então nós temos, sim, de fazer focar este país inteiro Movimentos pela liberdade do Lula Pela democracia Pela liberdades democráticas Nós precisamos ter uma estrutura neste país Que nos garanta que a nossa democracia não seja episódica Não seja uma tática das elites Que eles mudam quando bem querem Nós precisamos organizar este país de baixo pra cima Pra que nós não tenhamos, de tempos em tempos Um golpe na democracia deste país E ela nunca chega a amadurecer Este foi um golpe duríssimo pra nós Pro campo da esquerda, pro povo trabalhador Temos que tirar lições dele E continuar na luta Resistência e luta E lula livre 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 Companheiros e companheiros Antes de não sair encaminhado Eu vi o companheiro Miguel Certo aqui Quero dar um recado Pedido da Frente Brasil Popular Imagino que da Frente Brasil tem medo também Para uma ação Uma atividade que vai acontecer amanhã A partir das dezoito e trinta Na Assembleia Legislativa no Teatro do Antibarone É uma agenda paritária das diversas organizações que estão atuando na mesa da liberdade do presidente Lula A atividade existe sobre a liberação internacional Não sobre o dinheiro Vai estar lá o companheiro Miguel Certo Vai estar lá o companheiro Fernando Valeu Gilberto Maringoni E a Ana Lúcia Danievitz Se eu falei bem Rodrigo, vamos dar um grande ato político amanhã menor Fala aqui muito bem a cobera Vereador Sofia Caglon Nossa, a nossa ideia é fazer um aro bem grande amanhã na Assembleia Legislativa Para marcar essa segunda-feira como mais um dia de resistência Dessa violência que se agiganta contra o povo brasileiro Essa é uma agenda prioritária para nós amanhã, tá bem? Então, companheiro Miguel Certo, para nós encerrar a etapa do ato E depois nós sairemos em caminhada Seguindo que os companheiros da frente Fala agora o Miguel Certo Em seguida nós saímos de caminhada Estão conosco Vamos fazer uma breve caminhada pelo Parque da Redenção É difícil de caminhar Estivando as nossas faixas E gritando para lá de ordem Para comunicar para a população Sobre a nossa coragem E dizendo que a nossa luta tem que ser popular Companheiro Miguel Certo Cabe mais um aqui Nós estamos de novo na praça Nós estamos de novo no parque Que não é um parque qualquer Este aqui que nós nos encontramos Miguel Certo Este é um parque da redenção E este parque é um parque da redenção Porque há muito tempo atrás Esta redenção Foi a redenção do bom médico Alegre do povo escravo dessa cidade E a luta contra a escravidão Liberados por igualdade É uma luta que nunca termina E a história nos mostra isto mais uma vez É uma luta que não termina Liberdade Por igualdade É uma luta contra o fascismo Por agressão De gênero contra as mulheres Uma luta que luta por liberdade E soberania De um povo Que insiste Deuosamente em preservar a sua esperança Na construção do seu destino Destino nosso Não é o destino Das trevas Da opressão Da desigualdade Não é o destino Que subordina Os interesses internacionais Não é o destino Que recusa Um povo A imensa maioria Do nosso povo Uma ideia de igualdade De qualidade de vida De felicidade Um destino que valoriza Respeita e estimula As nossas diferenças Nós não queremos as desigualdades Mas nós valorizamos E queremos Que todas as nossas diferenças Apareçam Em toda a sua beleza E o seu vigor E a sua força Por isso nós estamos aqui Por isso nós estamos Continuando A luta circular De um povo brasileiro De um povo latino-americano Por liberdade Por democracia Por justiça E por igualdade Se Lula está preso Se Lula não pode caminhar Pois que Lula caminha Com as nossas pernas Companheiros e companheiras Se Lula não pode falar Que Lula fale E pelas nossas vozes Falemos nós Aos milhares Sejamos multidão Na defesa da liberdade E da democracia Lula é inocente Que todos nós Tenhamos confiança E segurança E possamos gritar Com a força Da nossa verdade Lula é inocente E quando se condena Um cidadão Quando se condena Um cidadão sem provas Não se faz justiça Se produz violência E é inaceitável A violência contra a Lula E contra qualquer cidadão Neste país Nós abrimos Uma nova política Dura Que nós não sabemos Quanto tempo vai durar Uma luta Que resistimos Que trabalhamos Uma luta Que nos traz Perplexidade Desde o golpe Que a presidenta Joga Um golpe Políticos Direitas Associadas Ao capital Internacional A esse capitalismo Que prescinde De democracia E que destrói A democracia Soberania Popular Que massacra Os povos Do mundo inteiro Nós resistimos E continuamos Resistindo No desmonte Do Estado Nacional Da Petrobras Da Eletrobras As condições Construção De um projeto De desenvolvimento Soberano Nós resistimos Quando defendemos A universidade Pública A escola Pública A saúde Pública Como direito Fundamental De um país Que quer virar Nação E que quer ter Educação Para o seu povo Quer ter pesquisa Tecnologia Ciência Quer ter uma economia Capaz de gerar Trabalho E emprego Digno Para todo O nosso povo Se eles Destrói O direito Do trabalho Se eles Querem destruir A previdência Social Nós estamos Aqui para defender O direito Ao trabalho Digno E o direito A previdência Social Pública Agora Querem tirar Lula Este maior líder Do nosso povo Da disputa Eleitoral É disso Que se trata E é só disso Que se trata Esta fraude Que persegue Cássio Presidente Lula Este sistema Penal Justo Inconstitucional Que se institui Neste país Que deixa o presidente Lula E homenageia Temer E Aécio Neves Não serve para o nosso povo E para a nossa democracia Por isso Por isso nós estamos aqui Perplexos Perplexos Com a escalada Aumentar Negócio Estilo Que força Tem Lula Que essa gigantesca Lula Representa Que é preciso Uma maioria De um congresso De um congresso Deste congresso Nacional Que é necessário Que as elites Econômicas Se unifiquem Para combater Lula Que os meios De comunicação Se unificam Para combater Lula Que o poder judiciário Frauda com a sua responsabilidade Constitucional Para combater Lula Que parte das forças armadas Vem a público Para combater Lula Que força é essa Que tem Lula É força do povo brasileiro É força do mundo De nossa história É a força do povo Que segue lutando Por dignidade Por realidade E é esta a força Que nós encontramos Simbolizada Nos milhares e milhares De homens e mulheres Que se encontraram Lá em São Paulo A unidade Da esquerda Popular Viva a unidade Da esquerda Democrática E popular Viva a unidade De PT A gente sempre vê E o que só Do PSTO Pretende Todos aqueles Democratas Que tem compromisso Com este país Democrático E desse país Com liberdade Do seu povo Por isso meus amigos Amigas Companheiros E companheiras Nós começamos Mais uma enorme Luta política Que estamos aqui Por isso Não sabemos Se ela será De curto prazo Não sabemos Se ela será longa Mas sabemos Que ela encontrará A firmeza Nossa Todos os dias Que lutaremos Juntos pela liberdade De Lula De Lula A condenação De Lula É a condenação Da liberdade Da democracia E de todos nós E nós sabemos Que esta luta Política Pela democracia Pela liberdade E pelos direitos De um povo Ela hoje Se espalha No mundo inteiro No mundo inteiro E defender E defender o apoio Amor Nossos irmãos Uruguaios Argentinos Bolivianos Nossos irmãos Portugueses Nossos irmãos Alemães Inglês Americanos Numa corrente Mundial Da África E toda Nossa América E que ninguém Duvide E se tenta Impedir Que não é a mim Os lutadores Da liberdade Iam caminhar Até Muna Se não pode Márcia Será a solidariedade Mundial Que irá caminhar Para se encontrar E abraçar Em cima da liberdade A democracia E da justiça No nosso país Com o companheiro Lula Nós vamos Caminhar agora E nós vamos Simplesmente Caminarmos Em direção A democracia E a liberdade Uma caminhada Que não para Que não se encerra E que só para E que se encerra Quando Lula sair E reconquistar O direito A liberdade Que é dele E que pede O povo brasileiro Uma caminhada Que só para Uma caminhada Que se encerra E que só para Equipe da Manoel Adávila Direto do Brito Da redenção Nós conquistamos Definitivo E recuperarmos Em definitivo O direito O direito Do povo brasileiro Resolver o seu destino E seu futuro Esta caminhada Que acompanhamos E assistimos Do Rio Grande Não é esse Rio Grande Que nós queremos Da intolerância Da violência Da paz Da desigualdade Não é esse país Que queremos Nós queremos O Rio Grande Um país Da paz Da justiça Da tolerância Das liberdades E por isso Estamos aqui Juntos E caminhando Abrir mais Esta caminhada E só iremos parar Quando conquistarmos A liberdade Para Lula Que é a liberdade Política Do povo brasileiro E que são as eleições Limpas e gerais Expressão da soberania Do nosso povo Na definição Do futuro Que queremos Seremos vitoriosos Lula livre Eleições diretas Eleições limpas E eleições gerais Viva a democracia Viva a liberdade Viva a igualdade Agora é o seguinte Ali está a barra Perigir para os companheiros Nação Pela companheira Eliane Pela companheira Vitalina Tem outras pessoas Chegando aí Nós vamos Pedir a gente Posicionando atrás Da faixa Para seguir uma coluna Falando palavra de ordem Vamos ver se a gente Consegue levar Essas outras faixas Aqui Pladeando O nosso ato E para concluir Aqui Nesse lugar Aqui O nosso ato Vamos fazer uma palavra De ordem Porque Esse monumento aqui É sempre bom lembrar E agora acabou de me falar Aqui o companheiro Raul Carrião Esse monumento aqui É uma homenagem A brasileiros E brasileiras Que usaram O oceano Atlântico Para combater O fascismo Na Itália E na Europa Pois agora Nesse mesmo lugar Aqui a gente A gente celebra Um levante nosso Para denunciar O fascismo E a violência política Aqui no nosso território Nós não aceitaremos isso E vamos seguir encaminhada Para enfrentar esse golpe Para defender a liberdade Lula E para botar o dinheiro Do povo brasileiro De medo Na mão dele É isso gente Vamos seguindo junto Com palavras de ordem Vai começar a caminhada Aqui no Brick da Redenção Depois dos discursos Representantes do PP Do PSOL E do PC do BEA O pessoal organizando O Brick da Redenção Porto Alegre Equipe da Manuela Dávila Estamos aqui com o Carrion Júnior Raul Carrion Militante histórico Da esquerda Porto Alegre Do PC do BEA Qual o significado Desse ato Aqui em Porto Alegre Esse ato É um ato De repúdio A uma prisão Inaceitável Ao companheiro Lula Quando vemos Alufo Temer Aesso Padilha E tantos outros Pegos Com malas E dinheiro Na mão Soltos Essas pessoas Tras suas penas Prescritas Pelo STF Nós vemos O maior líder popular Do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva Sendo preso Sem nenhuma prova Sem sequer uma condenação De transitado E julgado No STF Covarde Agachado Que quem decidiu Afirmou É ilegal A prisão Sem transitado E julgado Votarei assim Em tese Mas contra o Lula Votarei para que ele seja preso Isso não é supremo Tribunal Federal Isto é Um conjunto De juízes Que atuam Ao lado Dos que estão Destruindo o país Entregando a nação E estão Oprimindo o nosso povo Por isso Essa caminhada É a caminhada De repúdio Como bem foi dito aqui Só vai cessar Quando o Lula Estiver livre E tivermos Uma eleição Livre Soberana E realmente Com o direito Do povo Decidido Alô aí Raul Carrião Liderança histórica Da esquerda E do PC do B Aqui do Rio Grande do Sul Filho 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 O que é isso? O Borba Alegre ao vivo do Briga da Revenção, equipe da Manoela Dávila. Eu pego aqui o presidente do PC do Meio Estadual. Qual o sentido desse aqui? Olha, ela tem uma demonstração que a militação não vai sair à rua enquanto não retomar e não conquistar a democracia no Brasil. E a democracia no Brasil nesse momento é a liberdade pra Lula, que é um peso político porque não tem nenhuma prova contra ele. Isso é uma demonstração já que o povo de Porto Alegre começou na sexta-feira e foi pra rua e nós não vamos sair enquanto a liberdade não for retomada. Tá bom, obrigado Alberto, presidente do PC do Meio Estadual. Fica o Bacri. Bacri é com o cara. 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 Bacri, estamos aqui ao vivo nas redes da Manoela Dávila. Qual o sentido desse ato hoje aqui? Por que que tu tá aqui, Bacri? Eu tô aqui... Manoel, é pra gente mentir. Eu tô aqui porque cada vez que uma voz ser levantada é a voz do Lula que tu tá falando. E a voz da Manoela. Nós vamos escolher um candidato ou uma candidata que unifique as forças populares desse país. E vamos ganhar eles e vamos tirar o Lula da cadeia. Vamos botar o Lula do presidente. É isso aí. Bacri Fagundes, figura histórica também da nossa cidade. A caminhada grande, a caminhada. Milhares de pessoas no brinque da redenção nesse momento. A resistência. Caminhada pedindo a liberdade de Lula, preso político desde ontem. O Lula livre, Lula livre. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Caminhada no bric da redenção em Porto Alegre, pela liberdade de Lula. Lula guerreiro do povo brasileiro! 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 Fala, fala, fala Fala, fala Fala Fala, fala 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 O Sol da Aranha aqui próximo Ao bric da reternação Doutor Alegre ao vivo Uma grande canhada nessa manhã Voltando O bric da reternação Eu sou Lula 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 Porque eu sou Lula Eu sou Lula Eu sou Lula Segura aí, vamos segurar Segura aí Segura aí Eu sou Lula Eu sou Lula Caminhada Aqui à frente da caminhada Ela tá se encontrando no final da caminhada Muita gente tomou conta do que uma caminhada em Porto Alegre A equipe amarela Ávila ao vivo de Porto Alegre Protesto contra a prisão Lula Que vai seguir para os próximos dias Até a liberdade De este preso político Que é Luiz Inácio Lula da Silva Com a liderança Popular desse país Preso arbitrariamente Justamente Desde ontem Na Polícia Federal O Brasil já sabe Deixa sempre o repartir O Brasil já sabe Deixa sempre o repartir O Brasil já sabe Deixa sempre o repartir O Brasil já sabe Eles estão sempre o repartir O Brasil já sabe Eles estão sempre o repartir O Brasil já sabe Eles estão sempre o repartir É o povo que tem que decidir É o povo que tem que decidir É o povo que tem que decidir Eu já falei Vou repetir Vou repetir É o povo que tem que decidir Eu já falei Vou repetir É o povo que tem que decidir É o povo que tem que decidir Ato de protesto contra a prisão do Lula aqui em Porto Alegre nesse momento. Compartilha nas suas redes. Estamos ao vivo. Equipe da Manuela Dabira. Facebook, Twitter, YouTube. Vamos lá, vamos puxar o Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Lula, livre, livre. Vamos lá. Vamos lá. Estrena a marcha. Lula, livre. Olê, 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 olê. Lula, livre. Olê, 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 olê. Lula, livre. Olê, 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 olê. Lula, livre. Olê, olê, olê. Olá, representante aqui da União Brasileira de Estudantes Secundarias. Qual a importância que você aqui te apresenta? Isso, eu estou aqui representando os estudantes, jovens secundaristas, que desde 2016 ocuparam as suas escolas contra tudo isso que estavam fazendo com o nosso país, com os nossos estudantes. A nossa luta hoje, para quem está no movimento estudante, é para que os estudantes façam parte da luta política, entendo que a prisão do Lula é mais um passo do golpe que foi dado em toda a nossa juventude, principalmente a nossa juventude negra, que ocorre um risco muito mais reprimido, tanto pelo militar, pelo judiciário, por ele a gente está na luta aqui hoje. Obrigado, representante da União Brasileira de Estudantes Secundarias. Lula, livre! Lula, livre! Lula, livre! Vamos encerrando por aqui a nossa transmissão ao vivo. Lula vai a luta, Lula vai a luta, Lula vai a luta, Lula vai a luta, Lula vai a luta. Muitas crianças, juventude aqui também. Não me enganou. O Sérgio Moro é juiz tucano Doutor, eu não me engano O Sérgio Moro é juiz tucano Manuela, presidente, quem sabe, né? Quem sabe, Manuela? Tu é a nova sã, Manuela Rua, livre, rua, livre, rua, livre Rua, livre, rua, livre, rua Estamos encerrando essa transmissão A minha segue, a equipe da Manuela Dávila Direto de Porto Alegre, Bira Redenção Protesto contra a prisão do Lula acontecendo nesse momento Vem pra cá Acompanhe as redes da Manuela Dávila No Facebook, no Youtube E no Instagram Concluindo aqui Aplicando aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto